Quase 90% das pessoas que acompanham meus vídeos aqui no YouTube são homens, e a maioria gosta de se desenvolver e gosta de treinar, e muitos me perguntam sobre musculação. Então hoje eu decidi fazer um vídeo diferente, depois de 9 anos de treino, né cara, finalmente eu decidi dar um conteúdo desse pra galera. Pra galera que me pergunta, inclusive lá no Instagram, feia quanto tempo você treina, feia eu devo usar as paradinhas, feia eu tô iniciando agora, feia como eu devo treinar. Então hoje eu vou contar pra vocês meus maiores erros em 9 anos de treino de musculação, pra você não cometer esses erros, e matar, sem brincadeira, alguns anos da sua vida. Porque antigamente a gente não tinha muito recurso, não tinha muita informação, então realmente você tinha que fazer tudo no achismo, e às vezes confiando num treinador da academia que a maioria das vezes era muito louco, né, só queria saber de mulher. Mas enfim, a gente aprende cara, e aprende com o tempo e com a prática. E hoje eu vou passar alguns erros pra vocês, que se você não cometer, você vai evoluir 10 vezes mais rápido na academia, e vai melhorar seu shape de forma absurda. Só ajustando isso aqui que eu vou te falar hoje. Eu separei esse vídeo, Lu, em duas partes, tá? Primeiro, erros com relação à mentalidade e seu comportamento, e depois erros mais práticos, tá? De alimentação, de treino, lembrando que eu não sou educador físico e nem nutricionista, eu não posso passar dieta, nem treino. Fê, passa sua dieta, passa seu treino, não posso, tá? Porque é crime, então eu não posso fazer isso, mas eu posso dar minha opinião e passar minha visão com relação a algumas coisas que eu faço. Isso eu posso fazer, e eu sempre vou fazer pra vocês, beleza? Então eu vou começar na parte da mentalidade, cara. Inclusive o Luiz tá começando agora, né, já faz um tempinho, né, Lu? Que você já tá nesse processo de musculação, mas não deixa de ser um iniciante, certo? Porque, até porque, inclusive, olha que interessante, é, você sabe o que faz você ser, cara, intermediário na musculação, eu acredito que seja mais de 3 anos de treino, cara. Pra ser intermediário. 3 a 4 anos de treino, cara, tá ligado? Porque o cara que ele é pró, ele tem mais de 10 anos de treino, certo, tá ligado? Mais de 15 anos de treino. O atleta, ele tem anos de treino, assim, uma vida de treino, isso é bizarro, né? E como que a musculação é um esporte cruel, né, cara? Tem dois pontos da musculação que faz eu achar a musculação um esporte, ao mesmo tempo, fascinante e cruel. Que é, ficou doente, tá ligado? Perdeu tudo. Se eu parar de treinar hoje, cara, e ficar esse ano inteiro de 2024 sem treinar, em dezembro, eu pareço um cara que nunca treinou. Isso é muito louco, né? Isso é bizarro, é bizarro. Lógico, o atleta natural, a pessoa que treina naturalmente, sempre vai manter mais, porque aquilo que ela ganha é dela. Demora muito mais pra ela perder, do que uma pessoa que usa o anabolizante, né? Mas, mesmo assim, é cruel. Você fica doente, você fica mal, você perde tudo. Isso eu acho muito louco, tá ligado? Ao mesmo tempo, mexe de uma forma com a sua mentalidade que você precisa ser disciplinado. Senão você não vai conseguir resultado nem... Ainda mais o cara que não usa nenhum recurso ergogênico, né? Isso é muito foda. Mas, antes da gente entrar nesses quesitos mais práticos da musculação, falar de anabolizante, falar de treino, essas coisas. Vamos falar de alguns erros que eu acho importante a gente aconselhar pra essa geração. O primeiro erro que eu acredito que todos os jovens que estão começando, iniciando na musculação, fazem, é a comparação excessiva com outras pessoas. Principalmente o homem com relação à força. Eu já ouvi falar que as mulheres tendem a se comparar muito com outras mulheres com relação ao corpo, beleza, sabe? Sucesso, assim, em questão de visibilidade e tal. Mas o homem, ele se compara com o outro com relação à força e performance, né? Então, às vezes você vê um cara e fala, putz, esse cara é mais rico que eu, putz, esse cara tem um carro melhor, uma casa melhor, putz, esse cara tem mais sucesso, esse cara tem um shape melhor. Então, você fica se comparando e pode fuder com a tua cabeça, né? Se você deixar isso te afetar. Agora, o que é que tá acontecendo hoje com os jovens, cara, que eu preciso alertar a galera, é que o jovem hoje, olha que louco isso, ele entra no mundo da musculação e ele começa a consumir a atmosfera da musculação. Ou seja, começa a assistir os principais influenciadores do meio, certo? E isso inclui o Renato Cariani, isso inclui o Léo Strondo, isso inclui toda a rapaziada da Max, da Growth, da Integral, de todos os atletas, né? A galera da maromba ali toda. A galera da maromba. E a maioria da galera da maromba são o quê? Atletas. Sim. A maioria. Os de mais sucesso. Tem um outro que não é? Sim. Os comentaristas. Eu gosto do fisiculturismo, né? Meu esporte, né? Junto com boxe e tal. E eu assisto comentaristas. O Miguel Chaim, que é um puta jornalista de bodybuilding, que passa a reportar o Leandro Oste, esses caras aí que quem é da maromba conhece. Esses caras não precisam treinar, eles passam conhecimento, eles passam notícia, eles passam o que tá acontecendo no mundo do esporte. É um comentarista. Agora, o que a pessoa, o jovem, dá de cara quando entra nesse mundo, não é o comentarista, porque quem gosta desses caras é o amante de fisiculturismo. O primeiro cara que a pessoa conhece, com certeza vai ser um atleta que produz conteúdo. E isso gera alguns problemas, cara. Que é, primeiro, você começa a entrar numa atmosfera de atletas que usam e falam que usam anabolizante, certo? Enantato de testosterona, acetato de trembolona, enantato de premabolan, boldenona e deca. Como vocês podem ver, o resultado tá dando, né? E você começa a se inspirar nesse cara, do tipo, eu quero ser esse cara, eu quero ter um shape, Ramon, Zancanelli, porra, muito foda. E você acaba criando um efeito na cabeça do jovem que é o seguinte, primeiro, padrões irreais de shape. O cara vê um shape forte, estético, de natural há anos e ele fala, hum, é frango, tá ligado? Porque a expectativa do cara, o padrão na cabeça do cara é o atleta, é o Ramon, é o Zancanelli. Se não tiver um antebraço, 40 de antebraço, é frango, tá ligado? Então, tem essa expectativa distorcida da galera de hoje e a famosa frase, quem cresce natural é planta. Então, você já entra num mundo jovem, consumindo atletas profissionais que fizeram essa escolha, que abdicaram da saúde pra serem atletas. Que muitas vezes não fazem mais nada além de treinar. Que não fazem mais nada além disso. E você acha que pra crescer e pra chegar próximo a esses caras, você precisa usar anabolizante. Você precisa fazer o que eles fazem. E isso é um efeito que pode gerar muitas causas negativas, cara. Assim, de forma absurda da gente não entender direito o que é o esporte. Você não entende mais o conceito, o bodybuilding raiz, que é o amor pelo treino. O amor pela dor, o amor pela disciplina, sabe? Outros caras, como o Sam Sulek, que a gente tava conversando. O Sam Sulek é um jovem que foi magoado pela mulher, né? Que eu tava conversando com você, teve uma decepção amorosa, mulher largou ele, não sei o que aconteceu. Teve uma puta decepção, o que é o processo natural de quase todo homem, né? Comigo foi igual. E ele decidiu entrar na musculação com 19, 18 anos, alguma coisa assim. Em dois anos, o cara botou um shape de pró, de atleta. Só que entupindo de anabolizante, sabe? Com 21 anos, o cara tem um shape incrível, mas cheio de acne, cheio de outros efeitos colaterais que dá do excesso de anabolizante. E foda-se, ele é um deus, ele é tipo o novo Ziz, sabe? E isso também causa esse efeito no jovem que tem como referência esse pseudo-atleta, que é muito foda, ele é muito simpático, ele é puta caverna, bonezinho, muito lindo. Shape foda, depois no espelho, pá. Mas ninguém vê que é um jovem que tá caminhando pelo mesmo caminho que o Dallas. Enfim, você não vai entender o que eu tô falando, mas atletas que morreram jovem, cara. Por causa de excesso de anabolizante. Morreram com 26, 29, não passaram dos 30, cara. Porque o bodybuilding é o esporte que mais mata, cara. Isso é um dado. Por que que a Nike, já falei isso pra você, por que que a Nike não patrocina o fisiculturismo? Por que que a Adidas não patrocina o fisiculturismo? Esporte, gigante. Por quê? Porque é isso, é uma guerra, é uma guerra química. E ninguém fala sobre isso. Mas o ponto dessa mentalidade, a gente ainda vai chegar em anabolizante, tá? Mas o ponto aqui é a comparação excessiva com shapes irreais, principalmente do Instagram, cara. Que você olha um shape e fala, ah, o shape desse cara é foda, olha esse gringo, os gringos parece que todos têm um shape perfeito. E, cara, a maioria é tudo edição, cara. A maioria é uma edição de vídeo, a luz certa, um pump. Photoshopzinho, às vezes. Meu irmão, meu shape fica de Deus grego. Se eu tô no pump, na luz certa, e mexe e dá uma retocadinha aqui no Photoshop, porra, acabou, mano. Então, cuidado com essa comparação excessiva. Pensa que teu shape é único. Ah, lembra que eu falei que a musculação é um esporte cruel? Por quê? Porque muitas vezes você compara, você se compara com um cara que tem uma genética dez vezes melhor que a tua. E você nunca vai chegar naquilo. E aí você começa a trabalhar por um, dois anos, e você não chega nem próximo daquele atleta que fala que é natural, tem 17 anos de idade, no Instagram, e é um gringo, e você fala, o único caminho pra chegar nesse shape parecido é usar anabolizante. Não tem como, tu olha pra foto, o cara fala assim, não tem como ser natural assim. E às vezes ele não consegue mesmo com anabolizante, porque a musculação é um esporte cruel. Nem todo mundo fala isso, mas alguém tem que falar. Nem todo mundo nasceu pra isso. Você, a musculação, ela vai te dar saúde, vai te dar vigor, vai te dar força. Se você for disciplinado, você vai ter resultado, ponto. Só que não significa que você vai chegar no shape daquele cara que você se compara. Exato. E isso é uma coisa que você tem que aceitar. Então a primeira coisa é sobre isso. É a comparação excessiva com os outros. Com o shape real do Instagram, atletas e influenciadores que você acompanha, cuidado ao se comparar com esse tipo de pessoa, porque às vezes tem N fatores ali que você não controla e não tá vendo que pode estar influenciando nisso, tá? Então cuidado, cuidado mesmo. A segunda coisa é o ego, cara. A maioria dos iniciantes, ainda mais agora. Cara, se antigamente a gente já se sentia meio na parada, tipo, puta, eu quero chegar aí, eu quero pegar muito peso pra gatinha da academia me ver, pros caras ver que eu também sou forte, não sei o quê. Agora imagina isso com a era da internet, onde todo mundo tá gravando. Nossa. Onde todo mundo grava o treino, onde tem essa cultura das academias, principalmente nos Estados Unidos, que tá se tornando um problema, né? As pessoas tão filmando tudo. Tudo filma até uma pessoa fazendo errado, expõe no TikTok, sabe? Isso é bizarro pra mim. Tá expondo uma pessoa que tá tentando, que tá melhorando, sabe? Isso é bizarro pra mim. E o ego pega muito no jovem, porque o jovem ainda não sabe direito quem ele é e quer se encaixar. Então o ego é a parada de você chegar na academia e querer pular um passo, ou subir a escada de uma vez só, e não um degrau por vez. Você quer pegar muito no supino, você quer pegar muito no terra, muito no agachamento, porque você viu um cara jovem que pega muito peso. E aí você, de novo, deixa o ego tomar conta. E a musculação é um esporte que se você botar o ego em jogo, é uma lesão que acaba com o bagulho. Nunca mais vai treinar. Nunca mais vai treinar. Eu falei, eu pego muito pesado, sou forte, é uma qualidade minha na musculação. Mas eu sou forte com consciência, cara. Eu sei exatamente o meu limite. Tu poderia ir mais, só que tu sabe que, cara... É, cada exercício eu sei o limite que eu posso. Eu estou tentando progredir, mas eu entendo que a progressão é um processo. Um processo lento e que faz parte. E que é uma delícia, tá ligado? Eu não tenho pressa. E eu acho que vocês não deviam ter também. Então cuidado com o ego. Cuidado de querer impressionar a menininha da academia, ou impressionar os caras, ou passar uma visão pra pessoas que não estão nem aí pra você, não ligam pra você, não estão te notando. E acabar fudendo com o teu corpo pra sempre. Pra sempre, tá? Isso é o mesmo pronabolizante. O suco vicia, realmente vicia. E o ego vem junto, porque você se sente melhor, maior. Se sente capaz de chegar naquele shape que você soa muito mais rápido. E isso é tentador. Mas cuidado. Cuidado que isso pode fuder com a tua saúde pra sempre. Tá? Pra sempre. Você nunca pode recuperar. A outra coisa também, isso é mais pros gordinhos, ou pros magrelos que têm vergonha e medo de ir pra academia, tá? Que é o medo de você falhar e fazer alguma coisa de errado. Muito iniciante tem medo de iniciar, né? Ou medo de continuar na academia, por achar que ele não pertence àquele ambiente. E eu entendo, né? Tipo, realmente assusta, né? Uma parte de gente pegando peso, sabendo exatamente o que fazer. E você... E tu meio confuso. Com ficha, tirando dúvida. Eu tinha muito esse sentimento, cara. Sabe? Tipo... Sim. Caralho, o que eu faço? Todo mundo sabe como se portar. E eu não sei como se portar nesse ambiente. Não sei... Porque existe um protocolo na academia que você tem que seguir, né? Caralho, como é que eu monto esse exercício? Como é que eu vou fazer ele? E aí você na frente, todo mundo... Todo mundo sabendo o que tá fazendo. E tem um único que não sabe. Só que tem muitos que não sabem também. Então, quieto. Exato. Tá ligado? Então, com certeza. Exato, exato. Com certeza. Então, perca esse medo de errar, de não pertencer. Porque é normal, cara. O cara mais forte da academia também teve o seu começo. Eu lembro do meu começo como se fosse ontem, assim. Eu lembro eu entrando e não me achava merecedor de usar regata, né? Eu não uso regata. Não uso regata. Acho que é um... Sei lá o que acontece. Cheio de desmorfia. Não sei. Eu tenho essa porra pra caralho. Eu acho que eu sou muito pequeno, tá ligado? É uma pira, viado. Mexe com a tua cabeça, mano. Tipo assim, eu sei que eu sou diferenciado. Eu não sou idiota. Eu não tenho uma doença que eu olho e falo, nossa, eu sou magro. Não. Mas eu não acho que eu sou grande ao ponto de usar uma regata ou ficar expondo, tá ligado? Pode crer. É como se fosse a minha arte ali. Eu tô lapidando, eu não tenho pressa. Você tá fazendo por ti. Tô fazendo por mim. Exato. Tô querendo botar uma regatinha pra mostrar pros outros, sabe? Então, é diferente. É diferente a cabeça. Mas não tenha medo, cara. Não tenha medo de entrar nesse ambiente. Porque todo mundo um dia começou do zero, né? Se você não ousa se tornar o cara fora do grupo um dia, você nunca vai entrar naquele grupo, né? Faz sentido? Caralho. Agora vamos entrar pra parte mais prática, tá? E essa é a parte que se você tiver dúvida também, acho que é legal a gente conversar, porque hoje você aqui representa a galera que tá iniciando, que já tá treinando um tempo, mas não tanto tempo assim. Primeiro, eu tinha colocado aqui que é o uso de anabolizante, né? Muita gente me pergunta e eu vou falar pra vocês. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz meu primeiro ciclo de anabolizante. Então não, eu não sou o lifetime net, que chamam, né? Que a vida inteira é natural. Não. Eu não sou. Não adianta mentir. Não tem por que mentir porque eu nunca tive preconceito com anabolizante. Sempre achei muito normal. Porque o fisiculturismo, ele querendo ou não, é uma guerra química aberta. Ninguém esconde. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe o que os caras usam. Tá tudo bem, tipo, suave. É uma coisa que faz parte. Tem gente que tem essa visão leiga sobre anabolizante. Anabolizante nada mais é do que testosterona. Você coloca mais. Você já tem. Você coloca mais. Sabe? Sim. Não fica natural, né? Você acaba que tem vários outros problemas, vários riscos à saúde. Vem cadeia, vários problemas que pode ter. E é uma roleta russa, cara. Sim. Você pode usar e pode ter muito efeito colateral. O Bruno pode usar e pode ficar de boa. É muita genética do indivíduo, né? Genética. De como o corpo responde a cada coisa. Você sabe qual que é a combinação perfeita pra um bom atleta de fisiculturismo? Primeiro, genética. Segundo, trabalho duro. Terceiro, boa resposta pra droga. Caralho. Olha que louco. Se ele não tiver uma boa resposta... Tem gente que tem genética. Tem gente que tem disciplina, né? Vontade. E tem gente que não tem boa resposta pro anabolizante. Que o corpo não aceita. Ele não consegue se dar bem. Que loucura, cara. Profissionalmente. Então, além de ter uma boa genética, além de trabalhar duro, ele precisa ter uma boa resposta às drogas, cara. Sim. Olha que louco isso. Isso não é pra qualquer um. Por isso que não é. Não é pra qualquer um mesmo. Pode crer. Então, assim, eu usei. Com 18 anos, fiz meu primeiro ciclo. E competi. Com 18 anos de idade. 18 pra 19, né? Uhum. Competi. Não, na verdade, eu comecei a usar. Eu tinha... É isso. 18. Eu já tinha... Tinha acabado de fazer 18. E usei. Então, acho que eu usei com 17. Olha aí que burrada que eu fiz. Usei com 17. Por quê? Comecei a treinar com 15, 16 anos. Me apaixonei, né? Virei o rato de academia. É aquela fase do moleque que ele só quer saber disso. Ficava três horas na academia, ia fazer tudo errado. Mas fazia. E realmente fui crescendo, né? Que é o primeiro boom da academia. Normalmente, quando o cara tem uma boa genética, ele dá uma crescida que chama atenção. Todo mundo. Pode crer. Que porra que ele tá fazendo. E me apaixonei. E entrou na minha cabeça que era competir. Competir na MENS, né? Na época, a IFBB, né? Tinha paulista, estreantes que chamava, né? Estão competindo estreantes, competindo paulista. Peguei boas colocações. Se não me engano, quarto lugar em um, sexto lugar em outro. Enfim, foram boas colocações. De 62 atletas. Antes a premiação era suplemento. Não tinha nada de... Nada de dinheiro. Enfim, eu vou mandar foto aí. Provavelmente você tá vendo uma foto. É essa foto minha no dia da competição. E foi uma delícia. Foi legal. Realizei um sonho. Era o mais novo da competição, né? Toda. E, pô, top 10. Puta, fiquei muito feliz. Só que o bodybuilding não era tão grande. Eu tinha até no meu Instagram federado pela IFBB. O bodybuilding não era tão grande. Era bem raiz. Não tinha influenciador. Não tinha produtor de conteúdo. Era muito pequenininho ainda, né? Tinha, assim, comecinho do Toguro, cara. Comecinho dele. Era muito louco, assim. Giga. Desconhecido. Tirou foto com Giga na feira. Na Expo Nutrition. Quando ele não era ninguém. Mas eu tirei foto porque ele era tão grande. Que eu falei, eu quero tirar uma foto com você. Esse cara não é famoso. Mas eu quero tirar uma foto com esse cara que é gigante. Só porque ele é gigante. Entendeu? E é muito louco isso. Mas, enfim. Usei. Me arrependi. Me arrependi. Acho que é uma das únicas coisas que me arrependeu na vida. Porque eu não dei continuidade. Foi até quantos anos? E acabou... Não, eu fiz um ciclo. Eu fiz dois ciclos. Certo? E tudo com 18 anos. Ah, pode crer. Entendeu? Só naquela faixa. Só naquela faixa. 19 anos eu já não usava mais nada. Porque eu tive muito colateral, cara. Entendi. Tive acne. E aí volta pro que tu falou também. Como que teu corpo responde a droga. Tive boi na cara, assim. Ficava muito irritado. Ficava putaço. Ficava putaço. Eu era... Enfim, repetia de ano, né? Duas vezes. Então ainda era do segundo ou do terceiro colegial. E era gigantesco. Era maior que os caras da faculdade. Caralho. Conjava briga. Porra, eu era maluco. Era doente, mano. A gente mexe, né? A testosterona, ela mexe com você. Mexe com o teu ego. Mexe com a tua percepção de mundo. Você acha que você é muito mais forte que as pessoas. E realmente é. E... E é uma parada que mexe com a tua cabeça. Então eu me arrependo. E eu vou falar por que eu me arrependo. Porque eu tive mais colateral do que coisas boas. Na verdade, eu ganhei 10 quilos em uma semana. Tive uma resposta absurda. Mas ao mesmo tempo, levei comigo alguns colaterais. Então eu não aconselho pra você que não é atleta. Que não quer viver disso. Eu acabei que hoje... Eu não posso falar que eu sou natural. Eu posso falar que eu sou natural porque já faz anos, né? Eu tenho 27 anos de idade. Mas eu não posso falar que eu sou natural minha vida inteira, né? Porque eu não sou mais. Eu já usei. Mas tudo bem. Mas o ponto é... Se você não quer viver disso, não quer ser um atleta profissional, não quer comer, dormir e treinar e repetir, eu acho melhor não, cara. Porque de verdade, estética, pura estética, você consegue, cara. Naturalmente, a capacidade que o seu corpo tem, a capacidade que você tem de construir músculo naturalmente, tudo isso aqui que você tá vendo é meu. Eu posso parar de treinar, eu posso ficar doente. É muito mais difícil eu perder o que é meu. Então isso que é o negócio do natural que eu gosto, sabe, cara? Eu não sou hipócrita. Você sabe que eu não conseguiria conviver com vocês, eu não conseguiria falar sem expressar nenhum tipo de emoção, assim, falar que eu sou natural se eu não fosse. E a Ingrid ia saber, né? Eu falo pra ela, amor, os meus amigos... A Ingrid fala, meus amigos, eu acho que tudo que você usa. Eu falo, mano, às vezes até eu me pergunto, será que eu uso e não tô lembrando? Será que eu sou sonâmbulo, acordo de noite? Porque às vezes eu realmente continuo evoluindo natural, sabe? E eu não conseguiria esconder isso da minha mulher, de vocês, do meu público. Não, não tem como. Não tem porquê, não tem como. O bagulho fica inchado. É diferente, cara, é diferente. Dá pra ver o aspecto de um shape natural, o aspecto de um shape anabolizado, né? Então eu seria 10 vezes maior. Mas não usa, cara. Não usa porque isso é muito ego, é um shape emprestado, é um shape que pode vir com efeitos colaterais que podem afetar o resto da tua vida, tá? Inclusive, pro homem, a atrofia do testículo, né, cara? Você deixar de ter nenê, cara, você deixar de ter filho. Não pode ter filho que foi atrás da estética. Tem atleta que chamou. Não pode mais ter filho, cara. Tem a bolinha do tamanho de uma bolinha de gulho, entendeu? Como diz Scarpelli, é um esperma. Quantos espermatozoides eu tenho? Eu fiz o exame, eu tinha um. O quê? Um milhão? Não. Um. Mil? Um? Um mil? Não. Um morador em cada um, pô? Não. Um só, pô. Caralho. É foda, mano. Enfim. Então, não use se você... Essa é a minha recomendação. Tem gente que provavelmente vai assistir esse vídeo, que usa e tá tudo bem, cara. Pode usar, eu te respeito igual, tudo bem. Não vou te julgar, sabe? Eu respeito quem toma essa decisão. Mas, se você não usa ainda e tá pensando, cara, não entra nessa, cara. De verdade, eu conselho era um cara que já fez o uso e depois, enfim, não mudou nada. Porque eu tive que parar em algum momento e depois tive que construir tudo na raça. Então, cuidado. O próximo erro é a falta de progressão de carga, cara. Falta de progressão. As pessoas têm medo, né? Muitas vezes. Sim. Então, é uma linha tênue entre você não deixar o ego tomar conta da sua cabeça e você também não deixar de evoluir como deve evoluir. Ficar numa zona de conforto ali. É, exato. Então, assim, tem uma diferença. Hoje eu aprendi, depois de muitos anos, que eu preciso progredir no tempo certo. Respeitando o meu corpo e respeitando o aparelho. Respeitando o peso, a gravidade que chama, né? Porque ela... A gravidade é foda. Ela tá aí, né, pô? Não tem como fugir. E, realmente, se você deixa o ego tomar conta, você acaba pegando mais do que você pode e acaba se machucando. O pior músculo pra você machucar é joelho, né? Estamos bem com a hora que tem problema no joelho e tal, que acaba afetando tudo. Ombro também é a mesma coisa. Fudeu o ombro, fudeu todo o treino superior. Fudeu o joelho, fudeu todo o treino de inferior. Fudeu a coluna, mesma coisa. Então, tem que tomar cuidado, cara. Pra você não deixar o ego tomar conta e acabar fudendo com o teu corpo pra sempre. Agora, se você não progredir de carga, não progredir de volume de treino, intensidade, série, progredir mesmo, você não vai evoluir. Então, a academia é um esporte, como qualquer outro, que você precisa progredir de forma devagar, respeitando o seu corpo, mas se desafiando a todo momento. Sabe? Então, se desafiando, eu digo, pô, um dia chamo o seu amigo pra treinar com você. Mano, quero pegar um pouquinho mais no treino de peito. Você me ajuda? Ajudo. Só de você ter um cara atrás ali, ixi, ai, 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 ai. Só de você ter um cara ali te dando suporte, já vai ajudar o seu psicológico. Eu já falei que, às vezes, eu pego o meu máximo ali no supino, quando eu quero fazer cinco repetições, treinar um treininho de força, eu pego 60 de cada lado, pô, é um peso considerável, muito bom, bem pesado, tá? E eu chamo a Ingrid pra ficar atrás. Você sabe que se cair ela não vai conseguir segurar. Eu chamo a minha mulher, que é, tipo, iniciante, magrinha. Se cair aquela merda, ela, eu morro. Ela não vai ter força pra erguer aquilo, mas só ela ali atrás, colocando a mão na barra, o meu psicológico já fala, tem alguém me ajudando, e eu vou além, cara. Então, a sua mente é bizarra. Não esqueça de progredir, pouquinho em pouquinho, mais um quilo, mais dois quilos, mais cinco quilos. Não esquece disso, certo? Chama um amigo, pô. Chama um amigo, chama a tua mulher, que seja, cara. Ou progrida sozinho. Anota, por isso que o natural anota as repetições, o volume. Porque anotar, mesmo que seja que peso que eu peguei nisso aqui e quantos eu fiz, se eu não tenho essa documentação, se eu não tenho esse registro, eu não sei se eu estou evoluindo. Sim. Porque, cara, muitas vezes você não vai lembrar, quando for treinado de novo, qual carga você tinha pego, quantas repetições você fez. Então, eu tenho na mente cada peso que eu pego em cada exercício, de tanto que eu fiz, e eu sei exatamente quanto que eu posso ir progredindo. Eu sempre vou de cinco em cinco, às vezes de dois em dois. Tipo, qual que tu vê pro iniciante, tá começando agora, qual o melhor momento pra ele começar essa progressão? Tipo, assim, ah, primeiro mês ele não foca tanto nisso. Tipo, cara, é muito assim, ó, sempre vai com essa mentalidade. Se eu fiz, se tá difícil de fazer oito, tá pesado. Se eu cheguei em doze muito fácil, tá leve. Se você já tem essa mentalidade, você já vai conseguir entender o que é pesado e leve pra você. Pode crer. Então, ah, eu cheguei em doze com muita facilidade. Então, tá leve, pode aumentar. Eu tive dificuldade de chegar em oito. Puta, então tá pesado. Talvez seja pesado demais. Tá pesado, então pode abaixar um pouquinho. Puta, eu fiz oito, fiquei entre oito, nove, dez, só que eu cheguei ali na oitava, eu já tava morrendo. Mas eu consegui fazer, mas já tava morrendo. E fiz mais duas pra agregar. Pô, aí o peso tá legal. Pode crer. O próximo é treino quase cardio, que chama, né? Que é o treino onde você... Eu já cometi esse erro, por isso que são os meus erros, os meus aprendizados, tá? O treino quase cardio é aquele treino que eu não tenho nenhum descanso quase. Pode crer. Eu tinha a impressão de que quanto menos eu descansava, mais intensidade eu treinava. E mais resultado eu tinha. Tipo, eu não descanso, eu vou embora. Mas isso pode fuder, cara. Pode fuder, pode te dar lesão. Isso é uma das principais causas de lesão, né? Não só a execução errada do exercício, mas também a falta de descanso. E você já ir pro próximo e tá pesado e você se fuder. Então, é sempre bom entre um até três minutos de descanso, cara. Se você tá fazendo um treino intenso e pesado, pode ir embora no descanso. Pode esperar mais um pouquinho, sentir que você pode. Aí sim você volta pro exercício e faz concentradinho, tá? Então eu quero passar levemente nesse erro, porque é um erro que é significativo, né? Muita gente tem essa impressão, né? Que entra com aquela vontade e tudo mais. Então, não esquece disso. Uma coisa que eu percebi até, que eu tava precisando descansar mais, que eu descansava pouco, né? Às vezes eu descansava, tipo, cinquenta segundos, um minuto. É que, às vezes eu acabei o treino, ou ia trocar de exercício e ia ajudar a minha noiva. E, tipo assim, eu ficava dois, três minutos parado, eu me sentia renovado. Eu percebi, cara, eu não tô descansando. Porra, dois, três minutos eu tô me sentindo novo de novo. É verdade. Então, fui percebendo isso. Outra coisa é a forma incorreta de fazer o exercício, né? Isso é um clássico, acho que todo mundo sabe. Isso foi um erro meu. Eu sempre fui... Cara, quem tem boa coordenação motora sempre vai se dar bem em quase todos os esportes. Eu sempre tive facilidade com esporte, porque eu sempre tive uma boa coordenação motora. Então, dá pra ver muito cara que é iniciante e não tem coordenação motora que ele não sabe. Primeiro, ele não sente. Ele tá fazendo exercício e não sabe pra que ele tá treinando. Ou seja, ele só tá puxando a barra e não treinando, né? Treinar é romper a fibra de um músculo, sentir o músculo. E é engraçado que ele também não consegue executar o movimento com perfeição e não entende onde tá errando. Então, eu acredito que a primeira coisa que o iniciante, na minha visão, deve fazer é pesquisar vídeos de todos os exercícios. E ficar vendo várias vezes pra ver exatamente onde tá a posição do pé do cara, onde ele fica, se o braço tá mais pra cima, se o braço tá mais pra baixo. Onde ele termina o movimento, onde ele começa o movimento, sabe? Então, acho que todo atleta deve buscar essa execução perfeita, né? Ou execução bem feita do exercício. Porque esse é o objetivo da musculação. Você movimentar o seu músculo, mas o movimento é só o pretexto. Lembra que eu falei, né? O que importa é o músculo sentir dor. Sim. Mas o movimento é essencial também, senão você não sente a dor que você deve sentir. Então, pesquisem. Vejam muitos vídeos sobre exercícios pra você entender exatamente como faz aquele exercício. Porque se você não entende o movimento, a biomecânica do exercício, você nunca vai conseguir ativar o músculo que ele deve ativar, tá? E aí você não consegue crescer direito. Cara, esse daqui, esse erro aqui é incrível, tá? Esse erro aqui foi o que eu mais demorei pra aprender. Que é a conexão mente e músculo. Cara, isso existe, é real, tá? Todos os atletas de qualquer esporte vai falar sobre o hiperfoco, sobre a concentração e conexão mente-corpo. E os iniciantes ainda não conseguem entender isso. Eu falo que todo iniciante que entra na musculação, ele entra com o intuito de fazer um movimento. Ele decora o movimento e ele reproduz o movimento achando que ele está treinando. No máximo, você está malhando. Ou fazendo fisioterapia, que é basicamente você movimentar o seu músculo com alguma coisa, com algum contrapeso. Musculação não é isso. A musculação é construir seu corpo, lapidar seu corpo. Você é um engenheiro, você é um artista. Você está lapidando o seu corpo e deixando ele do jeito que você quer. E pra isso, você precisa entender que o movimento é só um pretexto. Mover um peso de baixo pra cima é o que as pessoas leigas enxergam. Só que o que você deve enxergar nessa situação é o músculo que você está trabalhando. Essa é a única coisa que você deve pensar. O músculo deve fazer dois movimentos. Então, ele deve esticar e deve contrair. O estique e contrai é o que faz o seu músculo crescer. Então, esticar e contrair com um peso pesado o suficiente pra fazer você romper fibra e fazer seu músculo crescer. Tem muita gente que se preocupa em fazer aquele exercício de mover o peso de uma posição pra outra posição. Só que, na verdade, o peso é só um pretexto. Você não deve ligar pro peso. Você deve pegar seu peso, mas se concentrar no seu músculo. Pensar no músculo que você está usando ali. Eu estou esticando e contraindo. O peso aqui, ele está aqui. Mas foda-se o peso. O exercício em si é basicamente pra estimular o seu músculo. Fazer o seu músculo sentir dor. Certo? Então, isso é um erro crucial. Arnold já falava, eu aprendi isso com o Frank Zane e Arnold também, sobre a conexão de mente e músculo. Onde eu devorava documentários sobre isso. E eu era apaixonado. Porque eu realmente entendi que os maiores atletas de fisiculturismo e os caras que tinham os corpos mais bonitos, mais lapidados, eram caras extremamente focados no treino. Onde eles tinham uma concentração máxima. E Frank Zane também falava que... O Arnold também falava no Pumping Iron, ele chega a falar sobre isso. Que ele entrava num treino de musculação já concentrando a energia... Tipo, ele já se concentrava em que músculo ele queria treinar. Tipo, eu vou treinar esse músculo aqui. Então, eu vou só me concentrar nesse músculo. Eu só vou pensar nele. Hoje eu vim pra treinar bíceps e tríceps. Hoje eu vim pra treinar perna. Hoje eu vim pra treinar peito. Então, hoje eu vou me concentrar nesse músculo. Eu só penso nele. Eu penso como eu quero que ele fique. Eu penso em cada fibra rompendo. Eu penso em cada movimento que eu faço. Tanto no esticar, quanto no contrair. E isso faz você ter o real resultado na musculação. Outro erro que é óbvio, esse erro é clássico até aqui. A falta de nutrição adequada. Então, se você for ver os maiores documentários de musculação, de atletas fodas, cara, não tem jeito. É metade o treino, que é a parte gostosa. Então, eu falo que o treino é a parte boa. Pra quem gosta de musculação, o treino é a melhor parte que tem. Porque o que realmente conta é 24 horas, cara. É o que conta o seu descanso, é o que conta a sua dieta. Porque pra mim, pra você ter um shape bom, tem gente que busca, né, como ter tanquinho. Fica buscando essas fórmulas mágicas. Tenha tanquinho e tantos dias, não sei o quê. Treino para ter tanquinho. Cara, não existe treino pra ter tanquinho, caralho. Todo mundo tem a porra de um abdômen trincado, embaixo de uma camada de gordura. Tem gente que tem menos camada de gordura, tem gente que tem mais. Então, todo mundo tem um tanquinho, cara. Todo mundo. O tanquinho nada mais é do que o seu músculo abdominal, cara. É o seu abdômen, a anatomia do seu abdômen. É isso. Você pode treinar ele pra quê? Pra hipertrofiar. Ou seja, crescer. Você não deixou de ter bíceps quando você tá gordo. Você não deixa de ter bíceps. Você continua. O bíceps tá lá. Dá pra ver menos ele. Mas ele tá lá. Ele tá lá, bonitinho. Se você emagrecer, você vai ver ele com mais definição. O abdômen é a mesma coisa. O que seca a barriga é cardio e dieta. É isso. Inclusive, outro erro que eu posso acrescentar aqui. ter essa noção distorcida da musculação que normalmente o iniciante e até o intermediário tem. Que é essa parada do eu sou mesomorfo, endomorfo e ectomorfo. Você se priva naquele biotipo e acha que, ah, eu sou ectomorfo, eu não posso fazer cardio. Não existe eu não posso fazer cardio. O cardio vai te ajudar. Vai te dar mais pulmão pra você fazer exercício. Vai te dar mais condicionamento. Vai te dar mais vigor. Então, o cardio, lógico, se correr duas horas, suar igual um porco, sendo magrelo, você vai perder mais ainda. Só que faça cardio. Nem que seja 15, 10, 20 minutos, meia hora. Um cardiozinho leve ou médio ou intenso, até de 10, 15 minutos, bikezinha, sempre vai te ajudar. Então, esse erro também eu aprendi muito, depois de muitos anos. E hoje eu faço cardio independente dos meus treinos. 20 minutinhos de cardio. Todo final de treino tem 20 minutinhos de escada ou bike que aproveita e treina quadrilhante. Você treina uma perninha, pá. Então, é muito bom. Agora que eu tava falando... Ah, é. Nutrição. Coma bem, cara. Coma bem. Coma. Coma muito bem. Porque isso vai fazer você ter um resultado foda na musculação. Se você não se alimentar bem e não descansar bem, você nunca vai ter o resultado que você espera. Ah, Fih, mas eu treino há anos e eu não tenho o shape que eu queria. Por isso que tem gente que treina há anos, faz muitas coisas erradas, faz detalhes errados por falta de conhecimento, não tem o shape que quer. E quando vê um cara com shape bom que fala que é natural, aponta o dedo e fala que ele é mentiroso. Olha, isso é uma coisa que acontece. É real. Tem gente que sai apontando o dedo pro outro e fala assim, é, vocês acreditam que esse cara é natural? Isso é um absurdo, não sei o quê. Por quê? Porque o cara faz muitas coisas erradas. Ele não busca conhecimento. Ele fica naquilo, ele fica no mesmo treino, na mesma dieta, ele não liga pra várias coisas e acha que ele tem que crescer porque ele só simplesmente tá pisando na academia e fazendo treino meia boca dele. E aí quando vem um atleta que se diz natural e tem um shape muito foda, ele acaba apontando o dedo pra esse cara falando que ele é um mentiroso, mas na verdade quem não tem conhecimento é ele. Então tem gente que treina há anos e não tem um shape bom. Falta de conhecimento. Você pode ir na academia por anos. Se você não procurar evoluir, ter conhecimento, se estudar, você... Não tá fazendo porra nenhuma. Mas o cara só treina, também não dorme bem, não come bem, não vai adiantar. Exato, tem vários fatores aí. É um esporte cruel. Então a gente tem que entender isso. Cara, eu acho que pra esse vídeo tá ótimo de ensinamento. E agora é com a galera. Rapaziada, esse vídeo foi um vídeo diferente, né? De musculação, de mentalidade. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou desse formato de vídeo, desse tipo de ensinamento, desse tipo de bate-papo, a gente quer trazer esse formato agora na Masterclass, né? Fazer esse formato mais bate-papo. Trazer a equipe aqui pra conversar, tirar dúvida. Pra transformar isso em uma aula, num vídeo de conteúdo, mas também numa resenha com a equipe e tal. Porque a gente trabalha junto aqui no estúdio, faz tudo junto. Então eu acho que é legal, cada um é especialista em uma área também aqui na equipe. Então a gente quer trazer mais esse formato de bate-papo. Se você gostou tanto desse formato quanto do tema, né? Que é a musculação e tal. E quer outros vídeos sobre isso. Fala aqui nos comentários, cara. Conversa, eu leio todos os comentários, curto todos os comentários e vejo tudo que vocês me falam. Então comenta aqui porque eu faço, cara. Se quiser, vários vídeos sobre mentalidade, sobre a melhor mentalidade pra musculação. Ou como ter um shape estético, natural, masculino. Então tem todo um cronogramazinho. Tem toda uma mentalidade, detalhe, chave, que pode transformar o seu shape, assim, um mês esse ano. Se você seguir. Então se você gosta desse formato, desse tema, comenta aí embaixo. E eu trago mais vídeos assim pra vocês. Afinal, isso aqui é um canal de desenvolvimento pessoal. E o corpo faz parte do nosso desenvolvimento como homem, como pessoa. É isso? É isso. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e... Pela ordem. Valeu. Tchau.